Trabalhei em uma creche infantil entre 2022 até começo de 2023 aqui em Rio de Janeiro. Lá aconteciam umas coisas esquisitas. Brinquedos que se moviam sozinhos, outros ligavam sozinho e às vezes nem tinha pilhas dentro. Às vezes as cadeirinhas de balanço do berçário se mexiam sozinha. Portas que abria e se fechava e por aí acontecia. Até que uma vez uma moça passando na frente da creche parou pra conversar com o porteiro e disse Nossa esse lugar abriu uma creche, já moro aqui faz tempo tudo que abria e não. Dura muito tempo sempre e fecha. Passou os dias e algumas crianças começaram a ter um comportamento diferente e tinha um menino que ele era muito imperativo não conseguia ficar parado era agitado. Sempre ele ficava sozinho andando pelo cantos da creche e uma tia ficava atrás dele e um dia ele fugiu e achei ele dentro de uma sala conversando sozinho e falei Ele tá falando com quem o que você tá fazendo e o mesmo dizia estou falando com meu amigo. Aí eu perguntei que amigo? Ele tem nome? Ele respondeu sim o nome dele é Tiago ele sempre brinca comigo. Aí eu pensei a coisa da cabeça dele. Passou os dias e a mãe de uma das crianças apareceu e disse a Maria gosta muito do amiguinho Tiago. Ela disse que brincar muito com ele e que queria conhecer e a professora que já estava sabendo do caso. Explicou pra mãe que não havia nenhum Tiago na escola, que provavelmente ela deve ter confundido o nome dos colegas e a mãe discordou e disse que ela disse claramente e descreveu a criança que conversa e brincava, enfim. Na sala de aula Maria disse que o Tiago estava lá e pedimos pra ela descrever. Ela descreveu um homem grande com umas roupas bizarras e disse que ele mostrava a língua pra ela e que era amigo dela. A gente começou a acreditar que existia mesmo um espírito ali. Até a própria diretora já tinha visto coisas bizarras. Pois lá tinha uma sala de vidro só de brinquedos e como disse os brinquedos se mexia e ligava sozinho e a diretora já tinha presenciado. Até que um dia contrataram uma tia pra limpeza. Ela era na dela. Chegava fazia o que tinha que fazer calada. Ela chegava ia embora. Ela era pouco papo. Como ela só tinha uma semana no trabalho eu achava que era timidez. Até que um dia reuniu uma galera pra uma reunião de funcionários e antes de começar a gente estava falando sobre Tiago e os acontecimentos e essa tia da limpeza resolveu falar. Disse que ver ele. Que final da noite ela sempre arruma os brinquedos do parquinho. Ele tira do lugar e fica se balançando. As bolas etc. Que era duas crianças que adorava ficar na sala onde as crianças dormia. Gostava de ficar pelo segundo andar. Ficava correndo pelo por isso que a gente ouvia os barulhos disse que eles eram demônios. Mas que não fazia mal pois ela orava pela alma deles sempre. E todo mundo ficou assustada. Porque ela não falava com ninguém e ela já sabia sobre o fantasma. Depois de uns dias a faxineira sumiu e nunca mais voltou nem pra dar baixa na carteira. Ficou umas três semanas do máximo. Ninguém sabe o que. Aconteceu e os fatos foi acontecendo. Uma das funcionárias foi ao banheiro apertada bateu na porta e uma voz de mulher disse. Tem gente. E a mesma ficou aguardando e com a demora ninguém sai. Ela foi lá novamente e o banheiro não tinha ninguém. A gente chegava e encontrava fezes de animais pelos cantos e a escola eu sempre fechava. Era portão de vidro. Não tinha como entrar um bicho lá. As câmeras era de sensor. Qualquer movimento estranho ela aciona uma alarme e as câmeras nunca pegavam nada. E depois. Eu pedi demissão até hoje e não sei do paradeiro do Tiago. Era uma coisa muito estranha e todo mundo sabia que tinha algo sobrenatural ali. Até hoje a creche funciona.